Oi gente, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Dani do Dani Tutorials e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a princesa mini, a mini vestidinha de princesa. Antes da gente começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e apertar o botãozinho do sininho pra receber notificação, porque eu não tenho o dia de colocar vídeo novo, então assim você não perde nada. Eu vou começar a base com uma bola de isopor, o único tamanho que eu tinha é essa bola oca, que abre, sabe? Mas não importa se é assim ou não, só corta um pedaço da bola embaixo do tamanho, tanto redondinho você quer o vestido. Vou cobrir o vestido todo com uma camada de cor de rosa claro, assim, não bem fininha, mas não grossa, porque a gente ainda vai colocar mais vestido em cima. Isso aqui é só pra fazer um acabamento embaixo do vestido, pra dar uma cor e pra fazer a base, tá? Então não precisa ser muito grossa. Poxa todo o excesso pra baixo, alisa bem, não precisa ficar super com medo que não ficou lisinho, que ficou marca, porque isso a gente vai tampar quase tudo, mas tenta alisar com a mão, sempre com a palma, pra aquecer e não deixar impressão digital. Tira todo o excesso de baixo da sua bola. Se sua bola não é furada embaixo, você pode cortar um círculo, achatar e colocar ali pra base, mas a minha é assim e depois eu vou colocar na base de acrílico de qualquer jeito, então eu não vou me preocupar. Eu fiz duas coxinhas pequenininhas e vou deixar de lado pra manga, porque eu quero usar a mesma cor de rosa, e a gente vai começar a fazer o vestido. Uma coxinha alongada, grossa, a gente vai achatar pra abrir como se fosse esse pingo de chuva gordinho. E a gente vai começar a colocar, encostando a parte redonda maior embaixo, e a parte de cima tem que ir até o meio onde vai o corpo. Eu tô usando um cortador redondo e eu vou fazer cinco marquinhas pra fazer aquelas preguinhas do vestido. A única coisa que você tem que lembrar é quantas você fez, porque você vai ter que repetir o mesmo número de preguinha que você fez no primeiro em todos, pro vestido parecer que tá simétrico e parecer que tá um colado no outro, né? Que não foi só partes que a gente colocou em cima. Eu gosto de pôr uma de um lado e a outra do outro lado completamente, que assim eu sei quantas eu tenho que pôr pra preencher o vestido e qual o tamanho que eu preciso fazer. Então, você vai contar, eu fiz cinco, uma, duas, três, quatro, cinco, e é o que a gente vai tentar fazer sempre deixando assim. E vamos fazer isso em todo o nosso vestido. Vai cortando, vai fazendo a coxinha alongada, achata e faz as preguinhas. Cinco preguinhas foi o que eu usei, mas vocês podem escolher o que vocês querem, pode até por mais detalhe, fazer zigue-zague, por o que vocês quiserem no vestido. Esse vestido é o mesmo jeito que eu faço o vestido da Bela, da Bela e a Fera, porque o vestido dela é assim, todo pregadinho, né? E depois tem aquela parte de lacinho que vai por cima e as rosas. Você pode usar esse mesmo passo a passo pra fazer o vestido da Bela também, que funciona do mesmo jeito. Mas a gente vai fazendo todas as partes de coxinha em coxinha, achatando e colocando no lugar e sempre alisando a parte de cima. Aqui eu vou cortar o excesso em cima, porque eu não quero que fique muito gordinho em cima e todas essas gominhas que a gente tá fazendo estão subindo pro mesmo lugar. Se a gente continuar colocando, o vestido vai ficar muito gordo em cima. Então, quando eu estiver acabando, tá vendo? Eu tô quase nos últimos gominhos do vestido, eu já vou cortando aquela parte de cima pra não ficar muito marcado. E já vou alisando na parte de cima. Sempre fazendo preguinha. Se o último gominho do vestido você tiver que fazer um pouco menor que são os outros, não tem problema, não se desespera. A única coisa que você vai fazer, você vai colocar do mesmo jeito, você vai usar um cortador redondo um pouco menor. Porque aí você vai conseguir fazer o mesmo sentido das preguinhas dos outros, mas um pouco menor. E aí você deixa pra trás, onde não vai ver. Porque é bem difícil de fazer as gominhas exatamente do mesmo jeito. Mas se você tá vendo, eu tô usando o meu cortador um pouquinho menor. E depois, no final, quando tiver todo o acabamento, todos os detalhes, você não consegue mais ver. Mas só uma dica. E aí agora eu tô olhando só se meus ladinhos na linha, né? Onde eles se encontram, se eles estão tudo bonitinho, pra fazer esse Vzinho ali em cima, onde tá encortando na linha. E alisando bem a parte de cima. Usei o mesmo cor de rosa que a gente usou pros gominhos da saia, só fiz uma bolinha achatei na manga pra dar mais detalhe. Eu não tenho essa parte do vídeo, mas eu só fiz uma estrela com cortador e coloquei uma coxinha pro corpo. Eu acho que minha bateria acabou e eu não vi, mas foi a única coisa que eu fiz. Coloquei ali no meio um pedaço de cor de rosa com cortador de estrela e o corpinho. Tô usando a bola de 50 e eu vou encapar com preto. Agora eu vou começar a fazer a cabecinha, né? O rosto dela. Normalmente eu faço com um cortador de coração, mas eu quero mostrar pra vocês que se você não tiver o cortador de coração, também não tem problema. Abre um redondo, uma bolinha de cor de pele, faz o Vzinho em cima e vai brincando com a massinha até abrir a parte do coração de cima. Tira o excesso de baixo, que a gente não precisa, e coloca na parte preta pra começar o rosto. Já aperta um pouquinho pra ela entrar no preto, pra não ficar parecendo que você só colocou em cima. Se o preto ainda estiver molhado, você consegue fazer assim. Faz um rolinho e com o dedo você vai pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, puxando o excesso pro meio. Esses dois lados vão ser as bochechas e essa parte do meio vai ser o nariz e a boca. Então já aperta pra deixar ele meio triangulizado e já vai puxando ele pra cima, porque o nariz é bem empinadinho, né? Então já brinca com esse pedacinho um pouco pra ficar mais ou menos no formato que você quer e a gente coloca no rosto, colocando aquela parte na parte de baixo que a gente cortou. Já coloca no lugar e já vai meio que subindo essa parte. Puxa o excesso pra baixo pra ficar retinho e bem acabado e já vai fazendo que nem se fosse um triangulozinho ali na frente. Eu abri a partinha da boca, mesmo que não vai aparecer, é só pra dar mais detalhe, e fiz duas bolinhas em preto e achatei pra orelha. E uma bolinha parecendo uma coxinha bem pequenininha pro nariz. Lembra de tentar fazer as orelhas querem no mesmo tamanho, tá, gente? E já coloca ali no buraco. Faz um buraquinho e coloca o nariz. Fiz um rolinho bem fininho e vou cortar pra deixar de lado pro braço. E a gente vai começar a fazer a mão. A mão vai depender de como você quer que ela segure. Se ela estiver segurando uma velhinha, se ela estiver segurando o que for. Então, você vai ter que posicionar os dedinhos, né, diferentes. Mas você começa com uma coxinha chata, corta o Vzinho pra separar o dedão do resto dos dedos. A Minnie só tem quatro dedos, Então, você só vai precisar cortar duas vezes esse excesso pra fazer, né, o resto dos dedinhos. E eu sempre corto o dedão na metade pra ele ficar menor que os outros dedos. Eu vou fazer super simples. Ela vai estar com a mão em cima do vestido, como vocês viram no começo do vídeo. Mas continua fazendo a divisãozinha dos dedos, mesmo que você não vá mexer neles, porque fica mais bonitinho. E o acesso do branco eu tô puxando pra baixo pra fazer essa mãozinha tá mais alongada, pra fazer como se ela tivesse aquelas luvas de princesa que cobre o pedaço do braço, né? Por isso que o nosso braço, que a gente já acabou de fazer, é bem pequenininho. Então, eu vou deixar a mãozinha do jeito que eu quero, tirar todas as marcações de tesoura, deixar bem redondinho, deixar sempre o dedão com a metade do tamanho do dedinho, só pra dar a impressão de que é menorzinho mesmo. E aí, com o excesso que eu tô puxando dessa massa branca pra cima, a gente vai fazer o resto da luva. Puxa pra baixo, deixa bem redondinho. Tira toda a marca da tesoura e corta o excesso, porque você não quer que fique muito gordo. E aí, o resto desse excesso que a gente tá vendo, a gente vai puxar, vai abrir, né? Com uma ferramenta, um cabo de pincel, qualquer coisa que você tenha redondinho, a gente vai abrir. Eu vou usar meu dedo de novo pra puxar esse excesso e já ir abrindo pra fazer a luva. Vou colocar o pedacinho que a gente fez pro braço e fechar. Não fecha a parte de cima, a parte da borda da luva, porque se ela tiver colada, não parece que é a luva, parece que é a pedaço da mão, né? Então, deixa um pouquinho mais abertinho pra dar a impressão de ser por cima do braço e parecer que é a luva, não parte do braço. Põe na posição que você quer. Você pode pôr mais detalhe, pintar de outra cor, mas eu decidi colocar uma cobrinha de cor de rosa, da mesma cor de rosa da base do vestido, em volta pra dar acabamento. Corta o excesso. E deixa a emenda pra trás. Coloca o bracinho naquela manga que a gente fez e já cola colocando no lugar. Um pouco de cola pra ficar no lugar. Não usei palito, viu, gente? Só usei cola mesmo, porque a mão tá deitada no corpo, então não tem problema. E a gente vai fazer a mesma coisa pra outra mãozinha. A única coisa que é diferente de uma pra outra que a gente tem sempre que lembrar é onde cortar esse Vzinho pra separar o dedão do resto dos dedos. Quando você olha pra sua mão olhando pra baixo, seu dedão tá sempre colado no corpo. Então, eles são de outro lado, né? O direito é num lado e a esquerda no outro. Você tem que só lembrar de fazer duas diferentes, não fazer igual e pôr do lado errado. E a Minnie, como eu falei já, só tem quatro dedinhos, então eu já tô separando assim no meio pra ficar bem separadinho, pra ver que tá bem definido. E aí a gente vai, depois que acabar de fazer o dedinho ficar bem lisinho, sem marcação, puxar o excesso pra fazer a luva. Já puxa o excesso pra cima, já alisa, enrola, e já usa uma ferramenta, um cabo de pincel, pra fazer a abertura de onde vai o braço. Abre com o dedo, pra fazer a parte da aberturinha ficar mais larguinha que o braço, coloca o braço no lugar e fecha deixando essa parte da beirada um pouquinho maior do que o mais larga, né? E aí a gente põe a cobrinha cor-de-rosa pra dar acabamento com a emenda pra onde não vai aparecer no vestido. O braço aparece bem pouquinho, tá, gente? Que essa luva é como se tivesse chegando bem no cotovelo dela, aquelas luvas compridas, né? E aí a gente vai colocar o resto da manga e o braço no lugar. Eu tô fazendo só separando aquela parte que eu falei que não era pra colar no braço pra dar ainda mais impressão que é uma luvinha, então agora que tá no lugar eu vou ter certeza que tá redondinho e separadinho. Aqui a gente tá com o corpo dela já com os braços e eu vou fazer um acabamento na golinha, faz uma bolinha achata com o mesmo cor do cor-de-rosa que a gente fez a saia e eu só cortei um Vzinho pra fazer uma golinha bem básica de mini ali em cima. Vou colocar a cor-de-rosa dentro da boca só pra dar uma cor e vou colocar uma bolinha preta só pra fingir que é um pescocinho em caso de V embaixo, mas a mini não tem muito pescoço, né? Tô usando esse plunger, esse cortadorzinho que aperta, sabe? Mas eu não gosto quando eu corto como ele fosse pra fazer com o cortador porque ele faz uma borda em volta do lacinho. Então, eu sempre coloco a massinha só por dentro e aí faço meus lacinhos, tá? Então, eu vou colocar em todas a emenda dessas gominhas, das preguinhas todo lado do vestido em todas as preguinhas a gente vai colocar um lacinho. Você pode usar qualquer molde de lacinho que vocês tiverem, viu? Gente, esse aqui é que tava aqui na minha frente e eu gosto do formato dele e então eu usei ele mesmo. E agora eu tô usando o plunger esse mesmo lacinho um tamanho maior do que aquele que a gente usou por a saia só pra fazer o vestidinho das costas da mini e eu gosto de fazer essa marcaçãozinha de lado pra parecer mais o lacinho da mini do que só os lacinhos que a gente pôs no vestido e deixar ele um pouquinho pra cima não colado no vestido pra dar mais vida. Peguei um pouquinho de araminho a gente vai fazer um cezinho bem pequenininho de araminho pra fazer o anel dela. Então eu vou fazer esse cezinho vou colar um cristalzinho por cima assim e aí a gente vai colocar o anel no dedinho dela que vai ficar uma graça princesa tem que ter diamante né gente? E já coloca ali bonitinho no dedo e aí parece mesmo de lado quando você olha parece mesmo que tem um anel. Agora eu tinha essa tiarinha que é de tiarinha de cabelo de criança eu vou cortar aquela parte de segurar no cabelo que a gente não precisa e vou usar essa mesmo se vocês quiserem fazer de massinha pode fazer se quiser usar molde também pode tá? Eu só vou usar porque eu tinha essa coroazinha aqui já e vou colocar ver onde eu quero já apertar pra fazer marca na cabeça mesmo e colar e pus metade de um palitinho pra cada orelha a gente vai secar de um dia pro outro eu coloquei a cabeça no lugar pra ter certeza que tava certinho que tá comparando com o corpo não tá muito pequeno ou maior porque ainda dá tempo de arrumar né gente? E aí com a tinta acrílica branca vou pintar a base do olho e a base pretinha da parte de dentro do olho também eu não sei porque não tá no meu vídeo eu fiz só três sobrancelinha não cílios três cílios em cada olhinho dela e eu não tô com o vídeo não sei porquê mas aqui vocês conseguem ver na foto e ela tá pronta é um jeito bem fácil de fazer a mini é um jeito que também você pode fazer o vestido da Bela da Bela e a Fera como eu falei pra vocês ela é bem delicada bem bonitinha toda cor de rosa e é princesa né gente? ninguém merece mini e princesa não tem outra combinação melhor espero que vocês tenham gostado dessa peça que vocês façam pra vocês façam pra vender e ganhar um din din tem vários outros tutoriais bem legais e passo a passo no meu canal dá uma olhada lá sempre em inglês e em português então acho os portugueses pra vocês e um beijo pra vocês fiquem bem e eu falo com vocês no meu próximo vídeo tchau 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 Obrigado.